Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo para vocês no canal e o vídeo de hoje será Protagonistas que seriam feitos por outras atrizes Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Feito isso, então bora para o vídeo Luzia de Segundo Sol A direção queria uma atriz afro-brasileira para o papel E Camila Pitanga foi chamada, mas recusou E sendo assim, Giovanna Antonelli que ficou com o papel Amália de Deus Salve o Rei No início, quem interpretaria Amália seria Agatha Moreira Mas ela acabou perdendo o papel para Marina Rui Barbosa Cris de Espelho da Vida Isis Valverde foi anunciada como protagonista da trama Porém teve que recusar por estar grávida E Vitória Estrada a substituiu Poderosa de Amor Sem Igual Gisele Thier e Bárbara França foram cotadas para protagonista Porém o papel ficou com Daimon Esquita Sofia de Topíssimo Várias atrizes fizeram o teste para interpretar Sofia E Rosane Moholland E Rosane Moholland era a primeira opção da produção Porém Camila Rodrigues foi a escolhida pela direção Alice de Sol Nascente Maria Casadeval foi a primeira convidada oficialmente para interpretar Alice Porém ela recusou por estar focada em outros projetos E a personagem foi passada para Giovanna Antonelli Maria Vitória em Tempo de Amar Marina Rui Barbosa foi convidada para interpretar a protagonista Mas preferiu aceitar o convite para outra novela E Vitória Estrada é quem deu vida a Maria Vitória Lola em Éramos Seis Lília Cabral era uma das opções para interpretar Lola Porém o papel ficou com Glória Pires Laura de Alto Astral Débora Falabella foi chamada para ser a protagonista da trama Mas acabou desistindo E então Natalia Dill é quem ficou com a personagem Manu em Geração Brasil Nanda Costa tinha acabado de atuar em Salmo Jorge E em seguida foi cotada para interpretar Manu A protagonista da novela Mas a personagem ficou com Chandelle Braz Lili em Além do Horizonte Mariana Rios foi uma das opções para interpretar a protagonista Lili Mas Juliana Paiva é quem ficou com o papel Paloma de Amor à Vida Natalia Dill foi a primeira convidada para o papel Porém ela preferiu aceitar o convite para a novela Joia Rara E Paola Oliveira foi confirmada como Paloma na sequência Morena em Salmo Jorge No papel de protagonista a autora pensou Juliana Paes Mas Juliana acabou entrando para o remake de Gabriela E Nanda Costa a substituiu Bom galera o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Valeu Tchau